Centenas de parisienses tomaram as ruas da cidade nesta quinta-feira para marcar o Dia Internacional do Aborto Seguro. Meses atrás, o presidente Emmanuel Macron se comprometeu a consagrar a liberdade de abortar na Constituição, mas a medida não avançou até o momento. Emmanuel Macron anunciou que uma reforma da Constituição constitucionalizaria o aborto. Mas já se passaram meses e ainda estamos esperando que isso aconteça. Não paramos de dizer, temos de constitucionalizar. O aborto é muito importante, é um direito fundamental para as mulheres e para as pessoas LGBT. Às vezes pensamos errado, pelo menos sobre aborto. Na França, pensa-se que não é um direito que está em perigo, o que é falso. De fato, há movimentos de direita cada vez mais organizados e financiados, na França, na Europa e em outros lugares do mundo. A França não está fora disso. A data também foi celebrada em Buenos Aires, capital da Argentina, por ativistas de movimentos feministas e líderes sindicais. Milhares de manifestantes saíram em defesa do aborto legal, que, segundo os presentes no ato, vai estar ameaçado se o candidato Javier Milley, de extrema-direita, vencer as eleições presidenciais de outubro. A interrupção voluntária da gestação até a 14ª semana foi legalizada no país em 2021. Mas Milley, que lidera as pesquisas de opinião, propôs revogar essa lei e extinguir o Ministério da Mulher. Na Venezuela, a luta é pela descriminalização do aborto. Cerca de 100 pessoas protestaram nesta quinta-feira diante da Assembleia Nacional em Caracas. Não estamos aqui porque queremos que todas as crianças morram ou que todas as mulheres abortem. Não, estamos aqui porque queremos que cada mulher decida se quer ser mãe ou não e que seja tratada de forma humana, seja qual for sua decisão. Manifestações em defesa do aborto também aconteceram em outros países da região, como Chile, Colômbia, Equador e El Salvador. Nosotras decidimos!